Como transmitir credibilidade para o meu cliente, para que ele me veja como um profissional adequado, um profissional ideal para ajudá-lo com os seus problemas ou para direcioná-lo para as melhorias que ele deseja implantar no estabelecimento dele? Você tem essa dificuldade? Também tem essa dúvida? Então fica aqui comigo, eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar a sua carreira através da consultoria. Claro, não se esqueça, se inscreva no canal. Vem comigo! Recebi essa dúvida nesses últimos dias no Instagram de duas pessoas, um rapaz e uma moça, que me disseram o seguinte Mayara, como que eu vou transmitir credibilidade para o meu cliente se eu sou baixinha e tenho a cara de uma pessoa muito nova? O rapaz fala a mesma coisa, a gente tem essa mesma dificuldade porque eu tenho o rosto de um rapaz muito mais novo do que eu sou. E o que eu tenho que te dizer é que muito mais do que a sua aparência é o seu discurso que vai passar credibilidade para o cliente. Aquilo que você está apresentando para ele como serviço, como solução, a maneira como você se conecta com ele, com o problema que ele tem, mostrando para ele que você entende a dificuldade dele e que você pode ajudá-lo. Claro que a sua postura também conta muito, né? Quanto mais seriedade você levar nesse momento da abordagem, melhor. Mas não vai ser o seu rosto que vai convencer o cliente ou não. É aquilo que você vai falar para ele, é aquilo que você vai apresentar como uma solução. É nisso que ele está interessado. E se nessa conversa ele sentir que você sabe do que está falando, que você conhece o problema dele e tem uma solução ou soluções que pode ajudá-lo, Então, independente se você é baixinho, se você é alto, se você tem carinha de novinho ou não, ele vai perceber que você é a pessoa ideal para ajudar ele nesse problema, nessa necessidade. Tá certo? Então, não se preocupe com a sua aparência, se preocupe com o seu discurso. Quanto você sabe daquilo que você está oferecendo para o cliente e como que você vai mostrar isso para ele durante essa conversa. Tá certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como lidar com o medo de começar a atuar. Te espero nesse vídeo. Até lá!